Mano, se liga, acabou de sair o trailer de Vingadores Guerra Infinita A gente vai assistir juntos aqui agora, mano, agora, agora, agora Então bora assistir Play, mano, play, 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 play O Hulk caiu na terra? O Visão se tornou humano, mano Olha a musiquinha Toda arrepiada, olha isso Olha o sentido da aranha, mano, arrepiai também Arrepiai junto É um portal, aquilo Moleque, moleque Olha o Thanos, mano Olha o tamanho do Thanos Olha o tamanho do Thanos, moleque Olha a posição que o Thanos bota Com medo que dá, filho Que trem, foda, moleque Maluco, será que acabou? Tem mais, tem mais Que trem, foda, moleque Se liga Eu vou fazer uma análise desse trailer Mostrando coisas que vocês não viram Segredos, mistérios e teorias também desse trailer Então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E deixa o like aqui no vídeo, beleza? Te espero na próxima, daqui a pouquinho Tamo junto, é isso aí e fui! Tchau